As reações agora dos trabalhadores, este ano, começaram até surpreendendo todos que achavam que o movimento estava num descenso muito grande. A greve sua, nesse aspecto, é fundamental. Ele é um exemplo para o trabalhador brasileiro de resistência. E já tem despertado os correios, a data prévia e outros que estão também na lista da privataria do governo Bolsonaro. Então é uma greve que a gente tem toda a solidariedade, o carinho e trabalha para que ela dê certo, para que vocês obtenham vitória, para suspender e retirar esse processo de demissão que foi colocado no Paraná, para que avance nas discussões. Mas estamos também com greve de professores decretada agora em Minas e uma greve nacional marcada para março, depois do carnaval, nas universidades e em todo o setor da educação, dá uma reação dos trabalhadores em relação a isso. O governo tem uma política econômica que não deu certo. Não é que ela não vai dar certo, ela já não deu certo. Esse ano, 0,89% do PIB, ao invés de 1%, deu menos que a do Temer. Eles falavam em crescer 3,5% esse ano. Não cresce. Com essa política econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro, não cresce, porque não tem demanda. O dinheiro é todo tirado do povo, o povo não tem dinheiro para nada. Então como é que vai crescer se não tem demanda? O Paulo Guedes é um picareta, um economista picareta. Porque como que vai fazer a economia crescer se o Estado não faz investimento? O capitalista vai investir para quê? Para que alguém vai botar uma portinha a mais da loja dele se não tem demanda? Só tirando o direito do trabalhador? Então é evidente que esse procedimento não vai dar certo. E por isso a crise está se agravando. Estava vendo aqui na porta, agora em vocês, vendo aqui as pessoas dormindo na rua. Isso é geral, viu? Vai ali na praça-estação, um negócio infernal. Pessoas na fila de sinal, vendendo qualquer coisa. Eles falam que é ocupação. A pessoa está vendendo marmita, disputando quem consegue vender marmita na rua. Ele fala que é trabalhador, empresário, empreendedor. O coitado, ontem eu estava lá no sul de Minas, o sindicato da Constituição Civil. O presidente do sindicato estava me falando que as pessoas chegam lá, serventes de pedreiro, para reivindicar direito porque perdeu o emprego. Aí ele vai olhar, a pessoa já não era empregada, não era operária, mas ele era empreendedor. O patrão fez ele formar uma empresa como servente de pedreiro e prestar o serviço. Aí quando ele vai requerer o direito, ele não tinha direito porque ele era um empresário. Ele estava sendo terceirizado por patrão, um negócio do doido, para servente de pedreiro. Então essa é a sociedade que eles estão querendo construir, que nós precisamos de reagir. Então essa reação de vocês é fundamental. Bem, o pessoal esteve lá em Brasília, Barriga esteve lá, e o presidente da Câmara e do Senado ficou de fazer essa mediação de negociação. Eu vou estar com o presidente Rodrigo Maia hoje, está na pauta lá também, um projeto de lei de Brumadinho, que eu fui o relator da CPI. E a expectativa é que a gente vote esse projeto hoje ou amanhã. Então eu tenho uma audiência aqui para acertar os pontos do PL de Brumadinho. Fiquei então de inserir na pauta a cobrança do que foi feito até agora nas medidas de negociação. Então nós continuamos firme lá. Está uma unidade muito bonita da bancada de esquerda, de centro-esquerda em relação à greve de vocês, e mesmo até de outros setores que começam a ver que essa picaretagem do Paulo Guedes, de querer acabar com a Petrobras, destruir a empresa, isso só traz prejuízo ao povo brasileiro. E vocês pautaram muito bem uma coisa. Este preço que está a gasolina e o diesel, não é problema de ICMS, como o picarico do Bolsonaro quer dizer. Não tem nada disso. O problema é que ele não quer que a Petrobras faça o que ela sempre fez, que estava ampliando, que é refinar o óleo bruto e a partir daí produzir a gasolina, produzir o diesel, de maneira mais barata, e não apenas para dar dividendos à exportação de óleo bruto. Isso acaba com qualquer estratégia de qualquer país. Basta ver a questão da mineração em Minas. A partir da privatização da Vale, Minas Gerais começou o seu declínio, porque nós perdemos as ferrovias, nós perdemos a industrialização, porque nós retirávamos o minério, era para industrializar, e o minério para a Vale foi só para ir lá para fora, matéria-prima barata, que foi o minério perfurando Minas Gerais, fazendo queijo suíço de barragem, sem nenhuma segurança, para o meio ambiente e para as pessoas. Então, quem é mineiro sabe que a privataria da Vale, feita na época do governo Fernando Henrique, foi um desastre e ainda isentou a empresa Vale e outras de pagar imposto sobre circulação de mercadorias e CMS para os estados, que deixou uma dívida, até hoje com Minas Gerais, de 135 bilhões. Se isso foi um desastre para a estratégia de mineração, imagina para o petróleo, cuja riqueza é muito maior e que nós dependemos disso até para o país desenvolver, para aplicar na economia da educação, da saúde. Então, a gente sabe que preservar o nosso petróleo, a nossa Petrobras, é tarefa de todos nós. Eu falei aquele dia com vocês lá na portaria da Regap e repeti. O que nós temos que fazer é agradecer a vocês por essa resistência tão importante que tem feito. E depender de nós, nós estamos lá e estamos aqui. E hoje eu cobro do Rodrigo Maia uma posição que ele se comprometeu com os líderes dos partidos. Grande abraço, força na luta. É isso aí.